E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como tirar o print screen do celular Samsung Galaxy J6. É isso mesmo, a captura de tela desse celular de uma forma bem rápida e fácil. Vamos lá para o vídeo? Aqui pessoal, para tirar o print screen, a captura de tela no seu celular da Samsung, que é esse aqui, o Samsung Galaxy J6, você vai fazer desta forma. Esse celular aqui na lateral direita, olhando de frente que o celular tem o botão power, botão liga, desliga e do lado esquerdo o botão volume menos e botão volume mais. Para tirar o print screen, você vai deixar onde você quer capturar a tela, por exemplo, esta tela aqui dos aplicativos, e você vai segurar o botão de energia, que é este aqui, mais o botão volume menos. Segurei estes dois por 3 segundos, segurei juntos, já piscou, ele já capturou a tela. Vou aqui agora na tela de configurações, só para mudar a tela, está aqui em configurações e vou tirar novamente um print. Botão power, botão volume menos, que é aqui do lado, segurei os dois juntos. Os dois juntos, ele já tirou o print screen. Feito isso, lá na galeria, ele vai aparecer para você estes prints, ó. Galeria, se eu vier aqui na parte hoje, ele já está separado aqui para mim, este print screen que eu tirei, acabei de tirar, virando aqui para o lado esquerdo, este é o outro print screen da tela de aplicativos. É assim que você vai fazer as capturas de tela, neste modelo de celular da Samsung, o Galaxy J6. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era esta, se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima! Tchau, tchau!